Olha que delícia que é isso galera, olha isso Felipe, olha Estou no céu galera Ah, eu tô dentro da, ó, eu tô dentro da árvore Deixa eu ver, ó, tem alguém rindo Árvore! Uou, tira essa foto agora! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos ao canal Joga! Só mais não, joga galera! E no vídeo agora de PK-XD nós vamos fazer um bugzinho Sim, um bugzinho muito legal que é patinar voando, hein Felipinho? Sim! Certo, o Felipinho fez esse bug numa live Gostamos e vamos fazer nessa gravação E claro, vamos jogar um pouquinho aqui o PK-XD, beleza? Pra começar eu vou pegar o meu baú do quinto dia, beleza? Vamos ver o que que vem 499 moedas 3 gemas, uau! Aí sim, senti firmeza, hein? É, e pra mim veio algumas moedas e uma televisão E... ah, televisão? Pra mim veio esse negócio aqui, ó, um guarda-roupa aqui Veio moedas, nenhuma gema e só televisão E veio uma televisão Que legal, cara! Além do bug, né, o bug de patinar no ar O Felipinho também vai mostrar um bug que dá Nesta árvore de Natal Mas mais pro final do vídeo Porque é um bug perigoso Ao qual você talvez tenha que sair do jogo, tá galera? Por isso que eu vou deixar no final da gravação, beleza? Bom, é difícil sair da árvore de Natal Mas dá pra sair É de ficar dentro dela De ficar dentro dessa árvore, não é isso? Beleza então Bom, Felipinho, eu tenho que coletar minha caixa aqui, ó Olha que beleza Eu já coletei a minha Coletar? Vamos ver? Iaga, lembra que eu comprei um pet patinar tal De... enquanto eu já tirei os pet patinar tal? Vem um pet de neve repetido Daí eu vendi ele e consegui 900 e não sei o que de moedas Vixe, aí é top, hein? Primeiro, galera, vamos... Vamos dar umas... uma ou duas corridinhas Pra ver como que dá a Crazy Run de hoje Assim a gente ganha algumas moedinhas Em seguida nós vamos fazer o bug de patinar voando, certo? Sim Beleza então Então, bora lá Eu quero mostrar uma coisa pra galera Quanto... Quanto... Quanto o Malisco vai conseguir se vender Ó O voo de neve Mas depois Ah, porque você comprou... Peraí, você comprou um pet De Natal, não foi? Um pet de Natal Tá, então você tem um pet de Natal repetido, não é isso? Sim E aí você quer vender o seu repetido? Eu já vendi o meu repetido Ué Sabia? Daí vende o repetido Daí você vai ver quantos que ganham Quantos motos que ganham Entendi Ah, mas você já vendeu Não, já vendi Ah, que pena A gente ia mostrar pra galera Vendendo Mas dá pra você ver Dá pra você ir lá no... Vender o pet de Natal Mas daí você aperta com as guardas aí Só pra mostrar Entendi Então tá Então bora lá na Crazy Run Vamos ver como que está a Crazy Run de hoje, galera Se você é novo no canal Se inscreve aí, tá bom? Bora se inscrever Bora na curtida também, tá bom? Dá aquela curtida bem legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar dos nossos vídeos Bora lá, Felipinho Quer ver que tem o Parkour com água? Ah, não Ah, não Quer ver? Não, fala isso não Eu vou pegar os talões Gente do céu Pra quem me conhece no canal Eu odeio o Parkour com água, galera Bora lá Não tem, não tem Vamos conhecer a Crazy Run de agora Vamos Beleza Na segunda rodada que eu jogo Eu vou pegar o seu baú Na segunda rodada? Então nós vamos jogar duas pra você pegar o seu baú, beleza? E aí nós vamos fazer o book De voar caixinando, galera Você aposta quanto Que vai vir 890 rodas Um armário e nada de gemas Você aposta quanto? Sei lá eu Beleza Pula aqui Bora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, ai Esse Parkour tranquilo Já é conhecido Agora aqui Ai Por que que o meu personagem não pulou? Eu acordei pra pular Ai, não acredito Pula Aí Aí, bati com a cara na parede Vem aqui, ó Acertei Aí Agora eu tô no labirinto Felipinho Esse labirinto aqui tem 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 Beleza Volta Eu gostei dessa Dessa edição aqui do Parkour, hein cara Eita Pula Ah Não acredito A plataforma me enganou Não, me enganou Legal agora, Felipinho Tô bem Me enganou Legal Segunda porta Quer ver? Quer ver? É Ai É mesmo Ai, ai, ai Ai, tô batendo tudo Boa 350 moedas Se você jogar 50 tickets Três partidas Você consegue um baú também 15 moedas de Natal, Felipinho Bora lá Se você jogar três Você consegue não Beleza, mas eu não quero jogar três não Eu quero mostrar É o bug, galera São dois bugs hoje Felipinho vai mostrar Mas pra isso você tem que fazer o bug de pular super alto Pra fazer isso O bug do super pulo Então bora correr mais essa E vamos fazer o bug do super pulo E é com ele, galera Que a gente vai patinar Voando, galera É bem legal E tá quase acabando o tempo E a gente já tá indo Vai Será que a porta é do meio? É assim Confia Vamos ver Vamos ver Vai Porta do meio E acertei Opa Senão todo mundo ia bater com a cara na parede Vamos ver Eu vou onde a Lídia vai Aí Foi Ai Ai Fui enganado Fui enganado pelo pulo falso Boa Deu Boa Acertei, cara De novo Vai 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 Pula 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 E vem E pula a escada Ai 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 Beleza É a primeira É a primeira Ufa Ai Fui enganado de novo Vai 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 Aí Beleza Pula 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 Consegui Consegui Vai Pula Ai Bati com a cara na parede Ai Bati com a cara na parede Ai Passei Aqui Passei 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 Boa E Passei E aí Fui 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 Duas Gemas Duas Gemas E Duas Gemas E Mais nada Beleza Eu to coletando meu prêmio aqui 15 moedinhas de natal 350 moedas 50 tickets E 15 moedinhas de natal Beleza Eu cheguei em segundo Olha que sorte Você cheguei em primeiro Eu cheguei em primeiro Cara Ah Não É Tô ficando bom nisso aqui Beleza Agora nós vamos fazer o bug Tá Pra fazer esse bug Nós vamos fazer o super pulo Certo Felipinho Bora mostrar como é que é Então Bora Bora lá Essa etapa Nós vamos fazer talvez Umas duas Quantas vezes você acha que é melhor fazer Eu não sei Umas três Umas três Três vezes Vamos ver se dá certo três vezes Beleza Três ou quatro Beleza Vamos lá Eu vou comprar o super pulo E agora galera Eu vou tomar e comprar Quase ao mesmo tempo Beleza Tomar e comprar Beleza Deu certo Tô com o super pulo na mão Agora Eu vou lá na Crazy Run E essa etapa Eu e Felipe E nós vamos fazer umas três vezes Três ou quatro Eu tô achando que tem por três Três vezes fazendo isso Vai dar certo Beleza Então a primeira coisa é É fazer o bug do super pulo Beleza Eu acho que tirar esse bug Aí Beleza Agora eu vou ficar aqui Beleza Agora o que eu tenho que fazer galera Eu tenho que esperar O super bug O super bug O super pulo acabar Quando ele acabar Você já toma Rapidamente Acabou tomou Beleza Agora eu vou sair Eu falei Toma, toma Toma, toma Ok Agora eu vou vir aqui fora Eu vou vir aqui fora Rapidão Tomei no robôzão Pra gostar Tomei no robôzão Pra gostar Eu consegui tomar e comprar ao mesmo tempo Quase Beleza Deixa eu já dar um pulo Ah, já tá alto, hein Já tá alto Beleza Agora galera É o seguinte Vamos fazer essa etapa Mais duas ou três vezes Beleza É tomar Tomar e comprar Vai lá dentro do robôzão Lá Da Crazy Run Sai E toma e compra Umas três vezes Acho que vai dar certo Bora lá, Felipinho Bora lá, então Eu fiz isso Acho que umas cinco vezes, Felipinho Eu já fiz cinco também Uma cinco, né Eu já fiz cinco Tá Agora eu vou patinar Eu tô fazendo quase seis vezes Ó, vou patinar Patinar, patinar, patinar Patinar, patinar, patinar E pula Pula Vou chegar no mundo branco Coloca a câmera E espera O joelho dele desdobrar, né Aí você Tira da câmera E começa a patinar Olha que delícia Que é isso, galera Olha isso, Felipinho Olha Você fez quatro, na verdade Ó, 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 ó Ó, 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 ó Nossa, que gostoso Agora eu vou patinar Patinar, patinar, patinar Patinar, patinar Sobe, pula Boa E câmera Beleza Espera desdobrar E vai Tira da câmera Opa Tira da câmera E patina Olha que Ah, não é muito gostoso Patinar no céu, galera Meu Deus Com o pulo normal Eu já tô indo E pula Uou Sabe, com o pulo normal Eu já tô indo até o mundo branco Sério Sério Então é impressionante, galera Agora eu tiro Tira Vai, patina Aê Deixa eu sair do mundo Vamos ver o que acontece Tô patinando, patinando No céu, no céu, no céu, no céu Oh, não acontece nada Eu volto ali Beleza Bora pra mais uma Vai Uau Tira a câmera Olha lá Desdobrou a perna Tira da câmera E patina Estou no céu Estou no céu, galera Uuuh Legal esse bug, hein, galera Muito top, Felipinho Muito legal Vamos lá E... Tira a fotinha Desdobra a perninha E bora patinar, galera E aí eu vou fazer a unha Quase que eu caí Vamos posar o Felipinho Topzera, galera Topzera Felipinho Bora mostrar como que é o bug da árvore Bora, bora, bora Beleza, Felipinho Mostra então como que é esse bug O que tem que fazer, certo? Primeiro você entra na sua casa Entra na casa Ok Daí você vai ter que editar Vou editar E aí você vem aqui Coloca a árvore de Natal Bem assim Entendeu? Certo Coloca a minha portinha Mas daí Você vai ter que sair do jogo E entrar de novo Pra estar dentro da árvore de Natal Não é sem querer Por que não tem que sair do jogo? Não estou entendendo nada Sair do jogo e entrar de novo Pra estar dentro da árvore de Natal Entendeu? Tá Ah Mas você caiu na piscina Agora Entendi Entendi Pera aí Então agora Você colocou a árvore Torta Ela está mais pra cá Certo? E agora E agora O que eu vou fazer? Eu vou ter que sair do jogo Ai, eu pulei, galera Não, não precisa sair do jogo É só trocar de servidor É verdade É só trocar de servidor, cara Ah, pode trocar de servidor Ó Bora trocar de servidor, então Ó Vou trocar de servidor Vou entrar no servidor de alguém aqui Vou entrar no Petrolux Petrolux Tá bom Eu vou atrás de você Ir Beleza Vamos ver o que vai acontecer, galera Ok Estou indo para outro servidor do jogo Tá Ok, galera Olha só Você está dentro da árvore de Natal? Gente Eu estou dentro da minha Estou dentro da árvore de Natal, Filipinho É E para sair tem como Mas é meio difícil, sabia? Olha aí Estou aqui dentro Será que a galera consegue ver? Vem Vai na minha casa Ai Ai Aqui eu Olha lá Eu estou dentro da árvore Deixa eu ver Olha, tem alguém rindo Ai Ó Bugado Bugado Olha lá Bugado Não, não dá para ver Ah, peraí Tá Olha lá Aparece Bugado Bugado Olha que legal Tá E para sair da árvore agora Não sair Dá para sair Dá para pegar meu teste? Eu vou te ensinar como sair de um jeito mais fácil Que eu aprendi só agora Caramba, galera Olha só os peças ali embaixo Então, galera Olha lá Que engraçado, galera Você está dentro da árvore de Natal Só que você fica preso na árvore de Natal, galera E eu vou te ensinar o jeito mais fácil que sair Como que é? Ensina aí Como é que sai desse negócio Eu vou te ensinar o jeito mais difícil primeiro Certo Você tem que tentar Colando aqui, ó Até sair Ai, eu vou mostrar para a galera dentro Ó Ah, você vai tirar uma foto Da árvore Uou Tira essa foto agora Tira essa foto Meu Deus, cara Coloca no meu feed Coloca no meu feed Carregando Que legal Esse bug Eu gostei, cara Que topzira, galera Sim Muito legal E o jeito mais fácil É se teletransportando É se teletransportando Mas você não pode Se teletransportar de volta Porque daí Opa, sai, sai, sai É Você saiu do jeito mais difícil Tem que ir pulando, cara Galera, muito legal esse bug Muito legal esse bug Felipinho do céu Muito legal Muito legal Muito legal mesmo, galera Topzira, cara Sim Beleza, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Espero que tenham gostado desses bugs Ok Se você é novo no canal O que tem que fazer, Felipinho? Só esse canal Ativa o sininho, beleza? Bora no like aí embaixo Espero que tenham gostado Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo de PK She's there She's there Tchau, gente Tchau 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 Tchau